O solteiro Do jeito que eu sempre quis Descasado, separado Livre e muito mais feliz O solteiro E se você tá também Grita é isso, é que é vida Hoje ninguém é de ninguém Eu tô livre, leve e solto Com um burco na sombra Só uísque, água de coco E carrão pra eu tirar onda Eu tô tomando, tomando Só no guti, guti, guti Com as novinhas estourando Jandonha absoluta Só pra comemorar Só pra se divertir Quem tá solteiro Jogue a mão Solte a voz e canta aí Tô solteiro Do jeito que eu sempre quis Descasado, separado Livre e muito mais feliz Tô solteiro E se você tá também Grita é isso, é que é vida Hoje ninguém é de ninguém Eu tô livre, leve e solto Com um burco na sombra Só uísque, água de coco E carrão pra eu tirar onda Eu tô tomando, tomando Só no guti, guti, guti Com as novinhas estourando Jandonha absoluta Só pra comemorar Só pra se divertir Quem tá solteiro Jogue a mão Solte a voz e canta aí Tô solteiro Do jeito que eu sempre quis Descasado, separado Livre e muito mais feliz Tô solteiro E se você tá também Grita é isso, é que é vida Hoje ninguém é de ninguém Tô solteiro Do jeito que eu sempre quis Descasado, separado Livre e muito mais feliz Tô solteiro E se você tá também Grita é isso, é que é vida Hoje ninguém é de ninguém Livre e muito mais feliz O fenômeno do forró Alô meu amigo Souza Produções Meus amigos pirigueteiros O forró, aquele abraço Menina, o seu jeito me fascina Seu olhar me alucina E me enche de paixão Gamei nesse seu corpo desenhado Que me leva ao pecado Estou perdendo a razão Quero ser dono dos seus sentimentos Quero viver seus pensamentos E domar seu coração Por que está sempre em meus caminhos Será que o destino Te colocou em minhas mãos É, me leva pra cama Me dá seu carinho O seu calor E diz que me ama Eu quero te dar Todo meu amor Todo meu amor E paixão E paixão Gamei nesse seu corpo desenhado Que me leva ao pecado Estou perdendo a razão Quero ser dono dos seus sentimentos Quero viver seus pensamentos E domar seu coração E domar seu coração Por que está sempre em meus caminhos Será que o destino Te colocou em minhas mãos É, me leva pra cama Me dá seu carinho Me dá seu carinho O seu calor Me diz que me ama Eu quero te dar Todo meu amor Me leva pra cama Me dá seu carinho O seu calor Me diz que me ama Me leva pra cama Eu quero te dar Todo meu amor Eu quero te dar 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 O Fenômeno do Forró Quem é o dono dos teus olhos? Quem é que roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seus sentimentos Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero contar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos teus olhos? Quem é que roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que... Passe a mão em mim 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 Gatinha Passe a mão em mim Passe a mão em mim O DJ apertou play e jogou um PA A pista tá bombando e eu também vou me jogar O som irreverente e a batida é muito louca Tá cheio de gatinha querendo beijar na boca A dança é bem fácil, você vai se divertir Quero ver as preparada passando a mão em mim Passe a mão em mim, passe a mão em mim Passe a mão em mim, gatinha, passe a mão em mim Passe a mão em mim, passe a mão em mim Passe a mão em mim, gatinha, passe a mão em mim E se o som é bom, você deparou Joga a mão lá em cima, todo mundo grita Oh, 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 DJ rola aquele som Ah, ah, jogo no PA Oh, oh, fala aí que o som é bom Ah, ah, senão o bicho vai pegar Oh, oh, DJ rola aquele som Ah, ah, jogo no PA Oh, oh, fala aí que o som é bom Ah, ah, senão o bicho vai pegar O DJ apertou play e jogou no PA A pista tá bombando e eu também vou me jogar O som irreverente e a batida é muito louca Tá cheio de gatinha querendo beijar na boca A dança é bem fácil, você vai se divertir Quero ver as preparada passando a mão em mim Passe a mão em mim, passe a mão em mim Passe a mão em mim, gatinha, passe a mão em mim Passe a mão em mim, passe a mão em mim Passe a mão em mim, gatinha, passe a mão em mim E se o som é bom, você deparou Joga a mão lá em cima, todo mundo grita Oh, 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 DJ rola aquele som Ah, ah, jogo no PA Oh, oh, fala aí que o som é bom Ah, senão o bicho vai pegar Oh, oh, DJ rola aquele som Ah, ah, o jogo no PA Oh, oh, fala aí que o som é bom Ah, senão o bicho vai pegar Vai mentir, 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 mentir Ele vai mentir, mentir, mentir Vai metendo a cara na cachaça Mineirinho Show O fenômeno do forró Todo mundo enfiou Todo mundo enfiou Todo mundo voltou Deu de 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 uma empinadinha Todo mundo enfiou Todo mundo enfiou Todo mundo voltou Deu de 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 uma empinadinha A nova dança chegou A dança que enlouquece E o som que tá tocando o paredão Se repete É só tocar no som E as novinhas se carrete Todo mundo tá dançando É dançando Match, match Oi, match, match, match Match, 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 match Mete, 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 mete Todo mundo enfiou, todo mundo enficou Todo mundo voltou, dê, 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 deu uma empinadinha Todo mundo enfiou, todo mundo enficou Todo mundo voltou, dê, 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 deu uma empinadinha A nova dança chegou, a dança que enlouquece E o som que tá tocando o paredão Se repete, é só tocar no sum E as novinhas se derretem Todo mundo tá dançando, a dançando OI, mete, 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 mete OI, mete, 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 mete OI, mete, mete, mete Mineirinho Show O fenômeno do forró Hoje o azul da minha vida Vou procurar outra saída Volte logo, vem me ver Me diz logo o porquê Se tudo o que eu faço É pensando em nós dois Essas brigas entre nós Deixe tudo pra depois Vou te mostrar o paraíso O mais belo e o mais lindo Porque sei que é você A razão do meu viver Vou te mostrar o paraíso O mais belo e o mais lindo Porque sei que é você A razão do meu viver Anjo azul da minha vida Vou procurar outra saída Volte logo, vem me ver Me diz logo o porquê Se tudo o que eu faço É pensando em nós dois Essas brigas entre nós Deixe tudo pra depois Vou te mostrar o paraíso O mais belo e o mais lindo Porque sei que é você A razão do meu viver Vou te mostrar o paraíso O mais belo e o mais lindo Porque sei que é você A razão do meu viver É no meu som que as mina pira É no meu som que as mina pira Empina, empina Tomando tequila É no meu som que as mina pira Empina, empina Tomando tequila Mineirinho show O fenômeno do forró Eu cheguei de carrão No posto de gasolina Liguei o paredão Tá tocando o som das minas Elas tão piradas Descendo de saia Tem novinha bronzeada Mostrando a marquinha Só as copas Só as capas Descem com a mão no joelho Empinando o bumbum E eu jogando gelo Só as capas Descem com a mão no joelho Empinando o bumbum E eu jogando gelo É no meu som que as mina pira É no meu som que as mina pira Empina, empina Tomando tequila, tequila, tequila No meu soco as mina pira, empina, empina Tomando tequila, tequila, tequila No meu soco as mina pira, empina, empina Tomando tequila Alô meu parceiro, Barbosa, JBS Produções Eu cheguei de carrão no posto de gasolina Liguei o paredão e tá tocando o som das minas Elas tão piradas, descendo de sainha Tem novinha bronzeada, mostrando a marquinha Só as copas, só as capas, desce com a mão no joelho Empinando o bumbum e eu jogando gelo Só as copas, só as capas, desce com a mão no joelho Empinando o bumbum e eu jogando gelo É no meu soco as mina pira, é no meu soco as mina pira, empina, empina Tomando tequila, é no meu soco as mina pira, é no meu soco as mina pira, empina, empina Tomando tequila, tequila, tequila No meu soco as mina pira, empina, empina Tomando tequila, tequila, tequila No meu soco as mina pira, empina, empina Tomando tequila Agora é só nota de cem E o uísque importado Ouro, mansão, iate Mulher e carro, cara Agora é só nota de cem E o uísque importado Ouro, mansão, iate Mulher e carro, cara Mineirinho Show O fenômeno do forró Alô meu parceiro Edson Moral JBS Barbosa Aquele abraço meu padrão Quando eu andava a pé Você nem pra mim olhava Só me pirraçava, só me pirraçava O mundo girou porque estou de santa fé Agora você quer, agora você quer Tô curtindo, tô bebendo Pegando só as tops, sai do make Eu sou moral e essa vida é pra quem pode Tô curtindo, tô bebendo Pegando só as tops, sai do make Eu sou moral e essa vida é pra quem pode Agora é só nota de cem E o uísque importado Ouro, mansão, iate Mulher e carro, cara Agora é só nota de cem E o uísque importado Ouro, mansão, iate Mulher e carro, cara Quando eu andava a pé Você nem pra mim olhava Só me pirraçava, só me pirraçava O mundo girou porque estou de santa fé Agora você quer, agora você quer Tô curtindo, tô bebendo Pegando só as tops, sai do make Eu sou moral e essa vida é pra quem pode Tô curtindo, tô bebendo Pegando só as tops, sai do make Eu sou moral e essa vida é pra quem pode Agora é só nota de cem E o uísque importado Ouro, mansão, iate Mulher e carro, cara Agora é só nota de cem E o uísque importado Ouro, mansão, iate Mulher e carro, cara Agora é só nota de cem E o uísque importado Ouro, mansão, iate Mulher e carro, cara Agora é só nota de cem E o uísque importado Ouro, mansão, iate Mulher e carro, cara Pra que beber se não vai melhorar Pra que beber se não vai melhorar Pra que beber se não vai melhorar O meu amor foi embora e sozinho não vou ficar Alô meu amigo Avenir Ferreira De Belo Horizonte, Minas Gerais Aquele é a praça, meu padrão Pra que beber se não vai melhorar Pra que beber se não vai melhorar Pra que beber se não vai melhorar O meu amor foi embora e sozinho não vou ficar Pra que beber se não vai melhorar Pra que beber se não vai melhorar Pra que beber se não vai melhorar O meu amor foi embora e sozinho não vou ficar Meu amor foi embora e me deixou sozinho Decidido esquecer, fui parar num barzinho Chegando lá, comecei a pensar Pra que beber se não vai melhorar 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 O meu amor foi embora e sozinho não vou ficar Pra que beber se não vai melhorar Pra que beber se não vai melhorar Pra que beber, se não vai melhorar O meu amor foi embora e sozinho não vou ficar Ergulhado na tristeza e na solidão Saí tentando encontrar outra paixão Mas consciente que não ia beber Pra que beber, se não vai melhorar 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 O meu amor foi embora e sozinho não vou ficar Pra que beber se não vai melhorar Pra que beber se não vai melhorar Pra que beber se não vai melhorar O meu amor foi embora e sozinho não vou ficar Sei que eu não sou quem você sempre sonhou Você não quer o meu amor, sei que não gosta mais de mim Eu sempre quis ter você do meu lado Mas me sinto um louco, louco e apaixonado Sempre acreditei em ter você pra mim E essa ilusão um dia terá o fim Me sinto um bobo, louco e apaixonado E você indo de mim Ainda vivemos no mesmo teto Deitamos na mesma cama Nem lembro mais o gosto dos seus beijos Toda noite é o mesmo drama Te esperando e sofrendo calado Na sua noite sonhando acordado Se toca o seu corpo você vira de lado Nem parece que estamos casados Alô meu amigo Souza Produções Alô meus amigos pirigueteiros do forró Aquele abraço Sempre acreditei em ter você pra mim E essa ilusão um dia terá o fim Me sinto um bobo, louco e apaixonado E você indo de mim Ainda vivemos no mesmo teto Não parece que somos casados Oh, 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 não parece que somos casados Oh, 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 não parece que somos casados Oh, 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 não parece que somos casados Mineirinho Show, o fenômeno do forró Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Mineirinho Show, o fenômeno do forró Ei rapaz, deixa ela, ela só quer curtir Larga do pé dela, se manca sai daí Ela tá se sinuando, provocando e enfim É o jeito dela e ela vai dançar pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Agora desce, 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 desce e remexe até o chão Eu desce, 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 desce e rebola O popozão, quando ela desce não tem pra ninguém Vai embaixo, remexe também Quando ela sobe, é um pecado Dança gostosa, que eu olho o babado Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Ei rapaz, deixa ela, ela só quer curtir Larga do pé dela, se manca sai daí Ela tá se sinuando e provocando e enfim É o jeito dela e ela vai dançar pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Agora desce, 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 desce e remexe até o chão Eu desce, 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 desce e rebola O popozão, quando ela desce não tem pra ninguém Vai embaixo, remexe também Quando ela sobe, é um pecado Dança gostosa, que eu olho o babado Dança gostosa, dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Dança gostosa, dança gostosa, dança aí pra mim Eu essa noite vou sair fazer zoeira Vou beber a noite inteira e procurar umas mulher No meu carrão, o somzão batendo forte E esse mãozola forte parecendo um cabaré Saí de casa, afim de tomar todas Pois eu não me importo se o povo comentar Eu essa noite vou beber, encher a cara Vou sair com a mulherada e o bicho vai pegar Eu essa noite vou beber, encher a cara Vou sair com a mulherada e o bicho vai pegar É hoje que eu saio, só volto amanhã Vou fazer a fuleiragem, vou fazer o tchan 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 É hoje que eu saio, só volto amanhã Vou fazer a fuleiragem, vou fazer o tchan 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 Eu essa noite vou sair fazer zoeira Vou beber a noite inteira e procurar umas mulher No meu carrão, o somzão batendo forte E esse mãozola forte parecendo um cabaré Saí de casa, afim de tomar todas Pois eu não me importo se o povo comentar Eu essa noite vou beber, encher a cara Vou sair com a mulherada e o bicho vai pegar Eu essa noite vou sair com a mulherada e o bicho vai pegar É hoje que eu saio, só volto amanhã Vou fazer a fuleiragem, vou fazer o tchan 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 É hoje que eu saio, só volto amanhã Vou fazer a fuleiragem, vou fazer o tchan 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 Alô, Marcelo! Sai, me deixa em paz Sai de uma vez, sai de uma vez Sai de uma vez do meu coração Não, não quero mais Viver com esta paixão Vai embora da minha vida de uma vez O que você me fez, não tem perdão Brincou com meus sentimentos Magoou meu coração Não dá pra viver assim Às vezes tão perto de mim Muitas vezes tão longe Aonde você se esconde Por que me faz sofrer assim Por que me faz sofrer assim Por que me faz sofrer assim Sai, me deixa em paz Sai de uma vez do meu coração Não, não quero mais Viver com esta paixão Oh, paixão É mineirinho nos teclados Na pegada do cor Falando de amor Vai embora da minha vida de uma vez O que você me fez Não tem perdão Brincou com meus sentimentos Magoou meu coração Não dá pra viver assim Às vezes tão perto de mim Muitas vezes tão longe Aonde você se esconde Por que me faz sofrer assim? Por que me faz sofrer assim? Sai, me deixa em paz Sai de uma vez Do meu coração Não, não quero mais Viver com esta paixão Sai, me deixa em paz Sai de uma vez Do meu coração Não, não quero mais Viver com esta paixão É mineirinho dos teclados Na pegada do forró A partir de agora Você vai dançar Você vai se apaixonar Com mineirinho dos teclados Mineirinho dos teclados Na pegada do forró Na pegada do forró Inconfundível É mineirinho dos teclados Na pegada do forró Simbora balançar Olha, chegou o cowboy Da nova geração Todo equipado Pagando de gatão A mulherada gosta A mulherada quer Esse cowboy não perde tempo Ele só gosta de mulher Olha, chegou o cowboy Da nova geração Todo equipado Pagando de gatão A mulherada gosta A mulherada quer Esse cowboy não perde tempo Ele só gosta de mulher Quando ele chega no forró Todo estiloso A mulherada logo grita Que cowboy gostou Com sua pose de bacana Estiloso pra valer Cowboy da nova geração Tá botando pra voer Quando ele chega no forró Todo estiloso A mulherada logo grita Que cowboy gostou Com sua pose de bacana Estiloso pra valer Esse cowboy não perde tempo Ele só gosta de mulher Olha, chegou o cowboy Da nova geração Todo equipado Pagando de gatão A mulherada gosta A mulherada quer Esse cowboy não perde tempo Ele só gosta de mulher Olha, chegou o cowboy Da nova geração Todo equipado Pagando de gatão A mulherada gosta A mulherada quer Esse cowboy não perde tempo Ele só gosta de mulher Alô, Zézinho, paraíba Esse é divulgação Moral, meu padrão Quando ele chega no forró Todo estiloso A mulherada logo grita Que cowboy gostou Com sua pose de bacana Estiloso pra valer Cowboy da nova geração Tá voltando pra moer Quando ele chega no forró Todo estiloso A mulherada logo grita Que cowboy gostou Com sua pose de bacana Estiloso pra valer Cowboy da nova geração Tá voltando pra moer Olha, chegou o cowboy Na nova geração Todo equipado Pagando de gatão A mulherada gosta A mulherada quer Esse cowboy não perde tempo Ele só gosta de mulher Olha, chegou o cowboy Na nova geração Todo equipado Pagando de gatão A mulherada gosta A mulherada quer Esse cowboy não perde tempo Ele só gosta de mulher Bora, 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 bora É mineirinho dos teclados Na pegada do forró Olha que tome, que tome, que tome Na cara dela Coitadinha da Samara Já estou com pena dela Tome, que tome, que tome Na cara dela Tome, que tome, que tome Na cara dela Tome, que tome, que tome Na cara dela Coitadinha da Samara Já estou com pena dela Coitadinha da Samara Já não aguenta mais Bora balançar Teco Estúdio gravando tudo Vem de semana Saio pra tocar forró Enquanto canto Soa um caboclo Arrojado A mulherada Gruda no meu pé Faça o que eu quiser Quando eu canto A Samara A Patricinha Vai entrando no salão Olha e me diz Eita, forrozão Foi nesse dia Que eu quase me arrebentei Na carinha da Samara Vou bater mais uma vez Tome, que tome, que tome Na cara dela Tome, que tome, que tome Na cara dela Coitadinha da Samara Já estou com pena dela Tome, que tome Na cara dela Tome, que tome Na cara dela Coitadinha da Samara Já estou com pena dela Fim de semana saiu pra tocar forró Enquanto canto sou um cabocá rojado A mulherada gruda no meu pé Faço o que eu quiser quando eu canto a Samara A Patricinha vai entrando no salão Olha e me diz, eita forrozão Foi nesse dia que eu quase me arrebentei Na carinha da Samara vou bater mais de uma vez Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Tome que tome que tome na cara dela Coitadinha da Samara já estou com pena dela Tá louca, tá, tá louca, tá Ela tá louca pra dançar Tô louco, é, tô louco, é Eu tô doidinho por mulher Quando eu chego com meu som e começo a dançar Escuta essa batida que chegou para ficar A mulherada pede, pede, pede pra aumentar Aumenta o som aí que ela tá louca pra dançar Quando eu chego com meu som e começo a dançar Escuta essa batida que chegou para ficar A mulherada pede, pede, pede pra aumentar Aumenta o som aí que ela tá louca pra dançar Tá louca, tá, tá louca, tá Ela tá louca pra dançar Tá louca, tá, tá Ela tá louca pra dançar Tô louco, é, tô louco, é Eu tô doidinho por mulher Tô louco, é, tô louco, é Eu tô doidinho por mulher Quando eu chego com meu som que começou a dançar Escuta essa batida que chegou para ficar A mulherada pede, pede, pede pra aumentar Aumenta o som aí que ela tá louca pra dançar Quando eu chego com meu som que começou a dançar Escuta essa batida que chegou para ficar A mulherada pede, pede, pede pra aumentar Aumenta o som aí que ela tá louca pra dançar Tá louca, tá, tá louca, tá Ela tá louca pra dançar Tá louca, tá, tá louca, tá Ela tá louca pra dançar Tô louco, é, tô louco, é E eu tô doidinho por mulher Tô louco, é, tô louco, é E eu tô doidinho por mulher Bora balançar É mineirinho dos teclados na pegada do forró Música Aô, meu bem, ligar eu não ligo não Mas se me ligar eu volto correndo Aô, trem, pensa numa cachaça, amigo Eu sou do tipo que sofre calado Que chora em casa, mas não se entrega a ninguém Posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais brincar com a minha cachaça Tô com saudade, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Eu sou do tipo que sofre calado Que chora em casa, mas não se entrega a ninguém Posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais brincar com a minha cara Tô com saudade, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ela ligar eu volto Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu sou da noite, eu sou da balada Fico no porró, curtindo pra mulherada Meu negócio é doeira, meu negócio é putaria Saiu de casa cedo, só volto no outro dia Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu sou da noite, eu sou da balada Fico no porró, curtindo pra mulherada Meu negócio é doeira, meu negócio é putaria Saiu de casa cedo, só volto no outro dia Eu sou da noite, eu sou da balada Fico no porró, curtindo pra mulherada Meu negócio é doeira, meu negócio é putaria Saiu de casa cedo, só volto no outro dia Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Se minha mulher ligar, diga, diga que eu já vou Vai preparando a cama pra gente fazer amor Se minha mulher ligar, diga, diga que eu já vou Vai preparando a cama pra gente fazer amor Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré Eu vou beber por causa dessa mulher Vou beber cachaça, mas ela no cabaré É mineirinho dos teclados na pegada do forró Bora balançar É quase madrugada Ele ainda está aqui Não consigo pensar em nada Preocupado com o ceguinho Ele é muito indefeso Precisa de guia e proteção Não deixe o ceguinho lá fora Ele não tem visão Põe um ceguinho pra dentro Põe um ceguinho pra dentro Pra ficar gostosinho Põe um ceguinho pra dentro Não maltrate o ceguinho Põe um ceguinho pra dentro Pra ficar gostosinho É mineirinho dos teclados na pegada do forró É quase madrugada, ele ainda está aqui Não consigo pensar em nada, meu culpado consegue Ele é muito indefeso, precisa de guia e proteção Não deixe o ceguinho lá fora, ele não tem visão Põe o ceguinho pra dentro, não maltrate o ceguinho Põe o ceguinho pra dentro, pra ficar gostosinho Põe o ceguinho pra dentro, não maltrate o ceguinho Põe o ceguinho pra dentro, pra ficar gostosinho Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida, você não vale nada Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida, você não vale nada Eita, mulher ruim demais, menina Bora balançar Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida, você não vale nada Quando eu chego de carrão, você vem falar comigo Me chamando de querido, me chamando pra sair Mas eu digo, tô de boa, tô curtindo com os amigos Tô pegando só a stop, não quero porque perigo Me envolvi com você Eu sofri demais, agora que eu tô de bobo E se me deixar em paz Me envolvi com você Eu sofri demais, agora que eu tô de bobo E se me deixar em paz Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida, você não vale nada Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida, você não vale nada Quando eu chego de carrão, você vem falar comigo Me chamando de querido, me chamando pra sair Mas eu digo, tô de boa, tô curtindo com os amigos Eu tô curtindo com as top, não quero porque perigo Me envolvi com você Eu sofri demais, agora que eu tô de bobo E se me deixar em paz Me envolvi com você Eu sofri demais, agora que eu tô de bobo E se me deixar em paz Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida, você não vale nada Doida bandida, safada ordinária Sai da minha vida, você não vale nada Mineirinho Show O fenômeno do forró Com suspiro Eu espero encontrar Apesar da tentação Que nunca me faz confundir O coração Ouço o suspiro Fico cheio de saudade E me entrego ao passado O seu sorriso Comprometido Com nosso amor Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que estende Este amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que arde Este amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Fala meu amigo Júnior Batista E feiteira JJ Chaves Eu sou de reforma Aquele abraço meu parceiro Com suspiro Fico cheio de saudade E me entrego ao passado O seu sorriso Comprometido Com nosso amor Não tenha medo de perder Nada irá nos separar Eu estarei Toda a vida contigo Amor que queima Amor que mata Amor que estende Este amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que ama Amor que arde Este amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Amor que queima Amor que mata Amor que estende Este amor que não se engana Que desafia o destino Amor que vive Amor que ama Amor que arde Este amor que nunca morre Mesmo sendo proibido Eu te amo tão forte Amor que ama Ela tá descendo 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 Subindo Subindo Tá chapada Tá louca Ela tá descendo 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 Subindo Subindo Ai que coisa louca Alô meu parceiro E meu sonjesso Aquele abraço Patrocinador oficial Do Mineirinho Show Chega o sexta-feira Eu paro em frente a balada Com o solzão ligado E a tampa levantada As gatinhas vêm chegando E vão logo encostando De vestido colado No salto apavorando Tomando tequila Com sal e limão Empinando e rebolando Pira e desce até o chão Tomando tequila Com sal e limão Pira e desce Revolando Pira e desce até o chão Ela tá descendo Descendo Subindo Subindo Tá chapada Tá louca Ela tá descendo Descendo Subindo Subindo Ai que coisa louca Ela tá descendo Subindo Subindo Tá chapada Tá louca Descendo, 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 subindo, subindo, ai que coisa louca Chegou sexta-feira, eu paro em frente à balada, com o solzão ligado e a tampa levantada As gatinhas vêm chegando e vão logo e gostando, desvestido com o lado, no salto apavorando Tomando tequila, com sal e limão, empinando e rebolando o pire e desce até o chão Tomando tequila, com sal e limão, pire e desce rebolando o pire e desce até o chão Ela tá descendo, 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 subindo, subindo, tá chapada, tá louca ela tá descendo, 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 subindo, subindo Ai que coisa louca, ela tá descendo, 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 subindo, subindo, tá chapada A louca ela tá descendo, 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 subindo, subindo, ai que coisa louca Cama de cimento não quebra não, cama de cimento não quebra Toda noite o nosso amor acontece, quando não amanhece o couro como o bicho pega Mineirinho Show, o fenômeno do forró Toda vez que a gente se ama, a nossa cama vai pro chão Quando expõe o desejo na gente, não há cama que aguente a nossa paixão Os nossos corpos ficam em chama, no último grau de calor Então fazemos aquele pedaço, a cama fica em pedaços bem na hora do amor Vamos fazer uma cama de cimento, pra gente nunca mais ficar na mão Pois quem faz amor a noite inteira, cama de madeira, não aguenta não Cama de cimento não quebra não, cama de cimento não quebra Toda noite o nosso amor acontece, quando não amanhece a gente não sossega Cama de cimento não quebra não, cama de cimento não quebra Entre eu e ela tudo é lindo, de domingo a domingo o couro como o bicho pega Podem fazer uma cama de cimento, pra gente nunca mais ficar na mão Pois quem faz amor a noite inteira, cama de madeira, não aguenta não Cama de cimento não quebra não, cama de cimento não quebra Toda noite o nosso amor acontece, quando não amanhece a gente não sossega Cama de cimento não quebra não, cama de cimento não quebra Entre eu e ela tudo é lindo, de domingo a domingo o couro como o bicho pega Cama de cimento não quebra não, cama de cimento não quebra Toda noite o nosso amor acontece, quando não amanhece o couro como o bicho pega Cama de cimento não quebra não, cama de cimento não quebra Entre eu e ela tudo é lindo, de domingo a domingo o couro como o bicho pega Mineirinho Show O fenômeno do forró Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer, foi da boca pra fora, um ato sem peça Fala que ainda guarda dentro, do fundo do peito, uma louca paixão Fala que ainda me ama, que não é ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender, que bateu solidão, que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir de você, que ainda me quer E fui o mal entendido, entre um homem e uma mulher Fala que entendi errado, que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer, que não teve a intenção de terminar Fala que ainda guarda dentro, do fundo do peito, uma louca paixão Fala que ainda guarda dentro, do fundo do peito, uma louca paixão Fala que ainda me ama, que não é ninguém sem o meu coração Fala eu vou entender, que bateu solidão, que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Fala amor eu preciso ouvir de você, que ainda me quer E fui o mal entendido, entre um homem e uma mulher Fala eu vou entender, que bateu solidão, que só pensa em me ver Fala amor eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Fala amor eu preciso ouvir de você, que ainda me quer E fui o mal entendido, entre um homem e uma mulher Fala amor eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Fala amor eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Fala amor eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Fala amor eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Fala amor eu preciso ouvir de você, que ainda me quer Tchau, tchau 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 Tchau